A inauguração das obras de drenagens e paisagismo do viaduto Clóvis Roberto da Universidade Federal de Mato Grosso foi bastante concorrida. Várias autoridades municipais e estaduais estiveram presentes, além da população em geral. Duas placas foram descerradas pelas autoridades. Esta aqui vem a marca do governo do estado de Mato Grosso, que fez o trabalho de drenagem no viaduto da Universidade Federal de Mato Grosso. Representando a Câmara, vereador Juca do Guaraná, o vice-prefeito, o prefeito Manuel, o secretário Wilson e o governador Pedro Taques. Agora, o descerramento da placa que representa a participação da Prefeitura Municipal de Cuiabá nesta obra de embelezamento e paisagismo do viaduto Clóvis Roberto da UFMT. Bastante elogiado pelas autoridades, o secretário municipal de serviços públicos, José Roberto Estopa, responsável pelo paisagismo aqui no viaduto da Universidade Federal de Mato Grosso, deu mais detalhes sobre os serviços que foram realizados. Um trabalho realizado com muito carinho, com muito amor e que traz esse resultado à população cuiabana. É um sintoma de respeito que a Prefeitura tem para o povo cuiabano, transformando um viaduto que era escuro, sujo, num grande cartão postal. Já o secretário de cidades, o Wilson Santos, enalteceu o alinhamento que aconteceu nesta obra entre a Prefeitura de Cuiabá e o governo do estado de Mato Grosso. Para o secretário Wilson Santos, missão cumprida. Missão cumprida, parabenizar aqui o governador Pedro Taques, parabenizar o prefeito Manuel Pinheiro, que deram uma demonstração da boa política, da política com P maiúsculo, mais do que uma obra de engenharia, mais do que uma obra de paisagismo e cultural, foi uma obra política, onde os dois gestores tiveram juízo, humildade, se uniram e fizeram de um ponto triste e lamentável de Cuiabá, transformaram-no num cartão postal. O prefeito de Cuiabá, Emmanuel Pinheiro, bastante empolgado pela obra de embelezamento aqui no viaduto da Universidade Federal de Mato Grosso, também falou sobre a parceria com o governo do estado. Estabelecemos uma nova forma de trabalhar. A prefeitura não pode ficar omissa. Toda e qualquer obra que um particular faz no município, ele tem que ter autorização e a licença da prefeitura. Por que o estado e a União podem ir entrando na cidade, rasgando avenidas, derrubando prédios, afetando a mobilidade urbana sem autorização da prefeitura? Em hipótese alguma. Cuiabá não é uma terra sem lei, é uma terra organizada, uma terra com leis, que tem lei de uso e ocupação do solo, que tem a lei de mobilidade urbana, que tem um plano diretor. Então, nenhuma esfera, nem estadual, nem federal, vai entrar mexendo na cidade, como fizeram no passado, sem autorização, sem a licença, sem a parceria com a prefeitura municipal. Fizemos isso. O governo foi extremamente ativo, respeitou esse decreto, foi ativo nesse particular. Olha a maravilha. O ganho para a população. A obra foi refeita. Aquilo que foi mal feito foi refeito. Acabou o piscinão. Acabou o prejuízo da população. E a prefeitura ainda apresentei essa cidade, valorizando os artistas locais, com o embelezamento de todo o viaduto, com essa expressão de puro respeito à nossa cultura. Embelezando mais ainda a nossa cidade com essas obras de arte neste viaduto, como está no despraiado, e que vamos estender a todos os viadutos e trincheiras da capital. Já o governador Pedro Taques criticou a realização desta obra pelo governo Silval Barbosa. Aliás, ele generalizou e colocou todas as obras da Copa como de péssima qualidade. Fizeram a obra, esqueceram a drenagem, ninguém viu, ninguém falou nada. A obra estava orçada em 5 milhões de reais. Nós fizemos 3 milhões e alguma coisa. E resolveu o problema da drenagem na região do viaduto, aqui do Cochipó, o viaduto da Universidade Federal. E numa parceria com o município de Cuiabá, que eles fizeram a urbanização. Quero agradecer ao prefeito Emanuel Pinheiro, cumprimentar o secretário Estopa e o secretário Wilson Santos. Esta obra está pronta. Terminará quando nós terminarmos o VLT, e isso estamos tratando. Agora, sem esta drenagem, aqui viraria um piscinão de ramos. Viraria um verdadeiro Pantanal, como o povo desta região sofria muito. E também, com as modificações, a mobilidade urbana se modificou e melhorou para que o cidadão possa por aqui transitar.